Hoje o Papo Interessante vai te ensinar como conectar a sua TV em uma rede Wi-Fi. Primeiramente, você precisa pressionar o botão menu do seu controle, que é isso aqui. Apertou o botão menu do seu controle, vai aparecer para você essa janela. E aí você vai descer até a opção rede, configurar a rede, e aí vai aparecer para você todas as redes disponíveis. Selecione a rede que você deseja se conectar, e aí vai aparecer para você o espaço da senha. E aí você vai digitar a senha, após digitar a senha, você vai na opção concluído. Concluiu, a sua TV já estará conectada à rede Wi-Fi. Aí é só dar ok, e sair pressionando o botão menu. Após isso, você faz um teste, vai no Smart Ruby, entre aí no YouTube, e a sua TV estará conectada. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal. E é isso aí, valeu?